Oi, olá! Hoje é 12 de setembro de 2014 e eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque é outono e assim, realmente é a minha estação preferida, é o meu mês preferido e tá tudo muito lindo e eu acabei de ver os corvos e aí eu desci do carro eu tava indo, quer dizer, ainda estou indo e decidi parar aqui pra gravar pra vocês Olha esse lugar e eu amo corvos, eu acho muito bonito corvos porque eles andam, eles são inteligentes e eu gosto, eu não acho que é uma ave de azar e nada disso quem colocou isso na sua cabeça foram as pessoas, então, olha, ali tem vários, 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 vários Então assim, olha que lindo, aqui tem plantação de arroz, ali tem plantação de soba e tinha muitos aqui, mas acontece que eu os espantei e infelizmente eles foram pra longe de mim e eles estavam com medo de mim. Eu não acredito em corvo, que árvore já virou árvore ave do azar e nem gato preto dá azar, eu não sou suporticiosa e eu acho que os animais não dão azar e eu vou gravar um pouco do meu dia pra vocês, eu estou indo pras montanhas hoje é sexta-feira, então eu estou sozinha porque o Reninha está trabalhando mas essa semana ele tem o Sunday in Kill que ele vai folgar sábado, domingo e segunda porque segunda é o dia do idoso e é feriado porque eles trabalharam num sábado e eu estou indo para as montanhas, olha que lindo, lindo foi assim, eu estava em casa e daí o Renan falou assim nossa, você está em casa, o dia está lindo, vai aproveitar o dia, vai passear, vai ver os cosmos, vai ver as flores e aí eu falei assim, sabe que ele está certo? eu estava fazendo um monte de coisa lá no computador, larguei tudo e vim, gente, porque eu estou muito feliz então tá, vou mostrar o meu passeio pra vocês, então vamos ligar o carro e vamos lá eu já estou chegando aqui no mercadinho, vou buscar o mercadinho da montanha que eu já vim aqui várias vezes olha, aqui vem de coisas que são plantadas aqui e vem de plantinhas também vem de verdurinhas e coisas da região e tal e agora eu vou olhar as plantinhas olha, são lavandas olha que linda é essa tudo tão autônomo, olha essa, tá linda e aqui tem Kiko eu vou olhar porque esse final de semana a gente vai fazer o... como fala? o jardim lá em frente e cabe mas eu vou mostrar pra vocês um vídeo que eu estou gravando separado, tá? e olha quantas flores engraçado, hoje eu estou sozinha e eu estou super à vontade, assim, pra falar com a câmera e tudo mais e eu não estou com vergonha olha, que lindo eu estou bem comigo mesma e tudo mais uau, parece lavanda, mas não é tcham 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 tch Que coisa interessante eu mostro pra vocês, tá bom? Tudo é daqui a pouco, bubis. Que lindo. Gente, olha o cachorro de coisa mais linda. Bom, eu deixei as compras no carro. E eu comprei flores, comprei lavandas, comprei grãos. Que foi grão de bico, milho e abóbora. Ai, tô tão feliz. Vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas orgânicas fofinhas. Ai, tudo tão fofo luxo. Eu amo tudo isso. Olha aqui. A minha carrocinha está aqui. E aqui na cesta eu tenho grão de bico, milho, abóbora. E as minhas flores. Tchô, kawaii. Né? Ai, ai, meu carro está todo amarrotado. Eu vou arrumar aqui e vou pra outro lugar. Olá. Eu cheguei aqui num lugar lindo, tchô, kawaii. Que é o Kautorin Kit. E é super fofo, olha. Ali tem uma padaria que asso pão e fazem geleias ali mesmo. E ali embaixo tem várias lojinhas. Olha essas plaquinhas que fofas. E tipo assim, esses são... Hoje eu recebi uma pergunta qual que é o meu passatempo preferido. Esse é um dos meus passatempos preferidos. Que é assim, sair pra olhar as coisas e fotografar. Tô aqui com a minha câmera. Vou fotografar, filmar, olhar, sabe? Gente, olha que bichinho lindo. E assim, os passeios de outono... Ai, tem mais um. Quer dizer, tem mais dois, mais três, mais quatro, mais um monte. Gente, que lindo. E olha como que é a entrada do restaurante. Ali tem umas pessoas comendo no terracinho. E tem bastante flores. E é um lugar mágico. Gente, eu vou vir fotografar aqui. Vou fazer umas fotos aqui. Minha. Olha que lindo. Gente, vocês têm noção que lindo? Vocês têm noção? Vocês têm noção como é lindo? Então tá, é... Couthing Kit. E então eu vou filmar... Quer dizer, eu vou fotografar e daí depois eu volto. Vou mostrar quando eu for lá embaixo, eu mostro pra vocês, tá bom? E se eu entrar na lojinha e der pra filmar, eu mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Então, eu fui ali na frente tirar umas fotinhas. Agora eu vou descer aqui. Ai, gente, olha. É tudo tão mágico. É mágico, é incrível. É tudo tão cheio de magia, né? Olha que lindo. Encantador. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Olha. Lojinha. Provavelmente é de coisas feitas à mão. Olha lá. A moça tem uma máquina de costura. Gente, é um sonho esse lugar. Fazia tanto tempo que eu não vinha aqui. E é super lindo. Gente, tá muito perfumado aqui. Incrível. Olha que lindo. Ai, que coisa. Então, olha. Aqui tem uma lojinha. E aqui no fundo tem um café. Gente. Isso renova a alma. Pelo menos a minha renova. Eu fico super, ultra, mega, master feliz de vir nesses lugares. Ai, gente. Eu tenho que passar repelente. Eu fui picada. Meu repelente ficou no carro. Ai, pessoa inteligente. Olha que lindo. Gente, é muito lindo. Estou encantada. Jardim de ervas. Flores. Tem um sapinho aqui. Ali é uma casa que faz cerâmica. Eu já vim aí porque, se vocês não sabem, gente, eu já fiz cerâmica por muito tempo. E eu fazia as minhas obras-primas. E uma vez eu vim ver quanto que era o curso aqui, mas era um pouco caro e é muito distante de onde a gente mora, né? Então, eu fiz um curso num lugar mais próximo. E era super legal. Me fazia muito bem. Eu acho que deve ter agora no outono. Sempre tem. Outono e primavera. Que lindo, olha. Olha que kawaii esses daqui. Eu gosto de fazer essas coisas pequenas assim, sabe? Inakadai do koro. Cozinha do interior. Isso. Konnichiwa. Konnichiwa. Haitei desu ka? Umasen. Connichiwa. Ah, kawaii kirei. Uwaa. Uwaa. Escooi. Uwaa. Gente. Eu amo isso. É muito lindo. Eu queria ficar filmando Mas eu acho que Tipo assim, a mãe fala que é a educação Então depois eu filmo mais Eu vou olhar agora, tá? Já foi A gente tava lá, ó Agora eu tô vindo por aqui E lá tinha aqueles bichinhos pra vender Que eu morrei de vontade de comprar 4 mil ienes um bichinho Muito fofo Muito tchocó Tá lindo Vou entrar agora aqui nessa lojinha Essa daqui Pra dar uma olhada Ela que tá com cheiro E agora eu vou voltar Eu voltei aqui pra cima E eu vou entrar na padaria Ah, que lindo Tem frutinha pra vender aqui, ó Olha que lindo Aqui eu acho que é o outro restaurante Lindo, né? Ah, eu acho que é uma loja Enfim, eu não sei o que é Ah, é uma loja Vamos na padaria Vamos na padaria Vamos na padaria Olha essa padaria Se não é a padaria mais linda Que existe neste mundo Olha isso Vamos ver se dá pra entrar lá Filmando Est妙 E aí É E aí Tchau, tchau. 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 Tem ervinhas. É, ervas são tipo de hortelão. Eu tenho esse aqui que é o braco. Esse aqui eu não sei se é de... Gente, que lindas. Tá pra vender, olha que fofinha. Olha ali. Que linda. Que linda. Que linda. Ai, eu vou comprar. Olha essa, eu gostei dessa. Nossa, que linda. Tô muito feliz com essas abóvoras. Eu vou olhar ali e depois eu volto aqui nas abóvoras pra ver se vai comprar abóvoras. É muito linda. É caro, que linda. E aqui tem uma lojinha, olha. E tem bastante verdurinha baratinha. Nossa, eu tô super barato. Bastante coisa. Gente, eu tô encantada. Aqui os ovos das galinhas das fazendinhas. São um pouco... São bem mais caros, mas... Com certeza eles são mais saudáveis, né? Que arraba aí. Eu já me acabo nessas abóvoras. Que lindo. Ai, essa batata ali é uma delícia. Casca roxa. Então tá, eu vou olhar. Nossa, que lindo. É flor de... O curá é flor de... Angeló. Olha, eu vou levar vagem. Vagem. Olha as cenouras. Olha. Esse daqui eu não sei o que é. Ah, é beterraba. Beterraba. Ai, olha esse daqui. Eu não sei como chama em português, mas... É, tão gostoso, né? Essa frutinha aqui, ó. Ui, eu tô destruindo. Olha esse pimentão. Minha última parada é aqui. É ali, era uma mini micropadaria. Eu já vim aqui em um vlog, eu filmei pra vocês. Mas parece que reformou e agora ela mora aqui. Aqui moram os pães. Eu achava muito mais interessante aquele lugar. Mas enfim, eu nunca entrei aqui, então eu quero entrar. E olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa padaria menina que vem e passa num doce balanço desse dia de outono. Olha que lindo. Não, respira. Você vai sentir, assim, essa brisa de outono e com cheiro de pão ao fundo. É muito lindo. Olha esse lugar, gente. Olha que lugar lindo. Eu moro bem ali. Bem ali, pertinho daqui. E olha, tem uma sorveteria ali. Vamos lá olhar. Ah, eu fiquei sabendo que aqui perto tem um lugar que vende sorvete de milho. E eu tô muito, muito... Eu não vou saber a palavra, mas eu queria muito provar. Eu estou muito... Eu realmente não vou saber que eu estou muito o quê pra te dizer. Mas eu gostaria muito de provar. Eu tô muito curiosa. Talvez seja a palavra. Pra poder te provar de... Provar sorvete, gente. Me perdoe. Mas é, ó. Gerardo. Sereno. O nome dele. Que lindo, gente. Nossa, é um dia maravilhoso. Olha que lindo. Sereno. E ataque sereno. Que lindo. Então, olha. As pessoas já estão me olhando. Eu vou entrar e perguntar se tem mesmo. Porque os dois estão olhando pra mim, assim, e sorrindo. Muito felizes. Sorrindo da minha cara. Eu vou entrar e já volto. Então, eu peguei um sorvete de milho. E, gente, é o sorvete de milho mais gostoso que existe na vida. Ele não tem açúcar adicionado. É só o gosto do milho. Nossa, é muito gostoso. Super doce. E aí eu vou comer aqui. Estou debaixo da tendinha. E eu vou comer. E tem duas pessoas sentadas ali. E elas estão achando que eu sou meio doida. Então, eu vou comer e daqui a pouco eu volto. Tá bom? Até daqui a pouco. Tchau. E esse é o museu de outono. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tem uma pessoa olhando e sorrindo pra mim. E eles estão olhando bem estranho. Tão até que a marida chama ela ficar casada. Mas foi esse o meu passeio de outono. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito. Um beijo mãe, um beijo anjo, um beijo meninas e meninos. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu te vejo no próximo. Só é pra pagar nunca desse jeito.